Quer ganhar um álbum de K-Pop? Então passa lá na Twitch, seja sub. Tanto os subs quanto os apoiadores do Apoia-se concorrem mensalmente a um álbum de K-Pop. Boa sorte! Que diferença faz? Tu não ia pro show mesmo? Faz diferença nenhuma não. Só aparece uns 15 candangos no YouTube falando. Você está espalhando esta mentira aí. Ela não veio para isso, tá ligado? Isso deixa eu botar. Pô cara, tu não vai me escrever uma porra dessa no chat, né cara? Eu todos os dias eu tenho que lutar contra o meu interior que espera um lucidream novo. E se frustra baseado nas suas expectativas. Aí tu me escreve no chat um. Thorzinho, tu que é viúva de lucidream? O que é um fato, né? Não queria aceitar. Mas é um fato. Tu me escreve um. Vai gostar de flowers. Aí tu joga minha maturidade pro caralho. Tá ligado? Mas tudo bem. Eu não vou acreditar em você. Eu não vou acreditar em você. E eu vou seguir aqui com o meu react. Beleza? Caralho, isso é pico. Boa, isso foi muito pico. Boa, isso é pico. Boa, isso é pico. Boa, isso é isso. Quanto tempo, mano? Tudo tranquilo Pô, gostei, gostei, hein? I'm a shiner, so watch the bodies drop Kill it I'm so good at it, ah, 너를 뒤흔들, ah I can move it really quick, and I feel that you a drama 나는 anomaly 넘치는 jealousy We all my fantasy, okay? Kill it, turn it, turn it legal.com Look at your voice Look at your face Call the doctor I'm not gonna let you go, make it fall Let you fall O que é isso? Superétro! O que é isso? nossa essa música caralho é porque pô a gente tá ali falando quanto que flash é espanha quanto que essa música é espanha mas caralho é muito espanha é muito é muito o que que é isso R.I.T.S. Not Films A parte é bem acima É isso que é hip hop né Pô vai ter um drop de hip hop nessa música não vai? Não vai Clicada de ver a música não dá certo Não dá certo Moleque eu não sei descrever essa música Eu não estou entendendo da música Diferente Esse boom bap de fundo eu tô querendo mais de hip hop Então tá bem hip hop É que eu achei que ia ter um PUM Caralho um negócio Rap mas é bem Melódico tá ligado Ai me surpreendeu Surpreendeu o contraste disso Turn up burn myself Get your place I feel as I'm not trying to hurt myself Wanna earn, earn, earn A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, eu tenho uma opinião Você é burro Só que tu consegue ser burro Porque é bizarro a diferença, irmão É muito bizarro É muito bizarro, mano Caralho Caralho Hoje de manhã Hoje de manhã Eu tava chorando Porque as pessoas Não conseguem perceber O quanto que eu sou fofo Tá ligado? Porque as pessoas Só conseguem me ver Como um grosso estúpido Eu tava chorando É sério Você acha que eu tô mentindo? Eu tava chorando Pra minha mãe, mano Eu tava Pô, as pessoas Acham que eu sou igual O meu pai Eu não sou assim Chorando, tá ligado? Só que caralho, moleque Porra Eu Você Você é a explicação Do porquê as pessoas Me veem assim Que isso, pô Não dá Não dá, mano Não dá Não dá Não dá Não dá Boa música, boa música